Então, a gente tem que editar o reator e escolher, por exemplo, se tem queda de pressão nele ou não. Nesse caso aqui, vamos deixar sem queda de pressão. E aqui a gente pode escolher se o reator vai ser isotérmico ou se a gente vai especificar uma determinada carga térmica no reator. Vamos deixar ele aqui isotérmico, aqui no caso está a 300 Kelvin. O ideal é que essa temperatura aqui seja a mesma aqui da corrente. Depois a gente pode modificar lá da corrente para ficar igual. Aqui nas reações, então, dentro do reator eu tenho que adicionar o pacote de as reações que ocorrem. Então, por exemplo, para a reação 1, eu tenho que definir qual é a conversão dessa reação. Vamos colocar aqui conversão 0.8. E eu tenho que dizer para qual componente que é essa conversão. Então, aqui no caso, para o toluíno. O que é a conversão em um reator? Conversão é uma definição que a gente usa em cinética em reatores, que é a quantia de mols que entra menos o mol que reage. tudo isso sobre o mol que entra. Aliás, é mol que entra menos o mol que sai sobre o mol que entra, que é igual a mol que reage, já que o que entrou menos o que saiu é o que reagiu sobre o mol que entra. E isso é para um determinado componente. Geralmente, a gente define a conversão para o reagente limitante. Então, por isso que aqui eu precisei definir que é para o toluíno. Então, a conversão de 0.8 quer dizer que 80% do que entrou vai reagir, já que a conversão sendo o mol que reage sobre o mol que entra. Então, se eu definir como 0.8, o que equivale a 80% do que entrou de toluênio, de cada 100 mols de toluênio que entrar no reator, 80 vai reagir para formar benzeno e CH₄. Isso é o que significa conversão. Agora, nesse caso aqui, a gente tem duas reações. A gente precisa também escolher a conversão para a segunda reação. Na segunda reação, lembrando que ela é 2 benzeno mais 1 H₂ dando 1 difenil. Como essa segunda reação é uma reação secundária, que é que o produto que a gente deseja é o benzeno e a gente não quer que muito benzeno se degrade. O reator e o catalisador vai ter que ser escolhido depois convenientemente para evitar isso. Então, vamos colocar aqui apenas 5% do benzeno formado vai reagir na segunda reação produzindo o difenil que é o subproduto. O produto desejado aqui é o benzeno, não é o difenil. Então, aqui a gente está dizendo que em cada 100 mols de tolueno que entra 80 reagem e de cada 100 mols de benzeno que são formados na primeira reação, 5% desse benzeno ou 5 mols vai reagir para formar difenil. então, especificar que as reações com as conversões aqui não precisa definir mais nada são só essas duas abas aqui posso fechar fechar e então rodar aqui já que está tudo especificado convenientemente vou inserir aqui um stream report porque assim fica mais fácil a gente observar aqui os valores aqui que foram calculados. Quando envolve reação é mais fácil a gente analisar isso usando as vazões molares dos componentes então vamos pegar aqui para também mostrar aqui na tabela a vazão molar do benzeno e do tolueno que foram os dois componentes para os quais a gente definiu as conversões. Então o que a gente observa aqui eu vou alterar aqui tinha falado que ia alterar aqui a temperatura só para ficar idêntica do reator então lá estava 300 Kelvin e vou colocar aqui em vez de 100 colocar 200 porque daí vai facilitar aqui para a gente analisar eu coloquei 200 no total aqui 50% de hidrogênio e 50% de tolueno então vai dar 100 para cada um então está entrando 100 mol de tolueno no reator como eu defini que a conversão era de 80% então 80 reagiu portanto 20 vai sair daqui certinho como a primeira reação é de um tolueno dando um benzeno o que que acontece para cada mol de tolueno que foi reagido formou um de benzeno então vai sair também 80 de benzeno do reator bom como você pode ver tem alguns valores diferentes aqui eu precisei fazer alguns ajustes aqui enquanto eu pausei o vídeo então o que foi modificado aquela temperatura de 300 do reator não estava conveniente porque naquela temperatura de 300 kelvin não estava completamente em fase gasosa então eu alterei a temperatura dele para 500 kelvin e também aqui de entrada 500 kelvin então para garantir que esteja tudo na fase vapor e os resultados anteriores não estavam corretos por quê? porque aqui no reator nas reações aqui é preciso colocar essa opção aqui que são reações em série nesse caso aqui por quê? porque a primeira reação produz benzeno e o benzeno é reagente na segunda reação então nesse caso que são reações em série é preciso informar isso aqui ao coco e eu mudei a conversão aqui do benzeno na segunda reação de 5% para 10% só para facilitar os nossos cálculos aqui agora está tudo certinho então o tolueno entrou 100 e saiu 20% porque reageu 80% a conversão de 80% como a reação de tolueno para benzeno é de 1 para 1 então formou 80 de benzeno na primeira reação e desses 80 10% reagiu na segunda reação 10% de 80 dá 8 então formou 8 de benzeno reagiu aqui como cada 2 benzeno dá 1 de fenil se 8 reagem vai dar 4 de difenil que exatamente o que está aqui na saída 4 de difenil dos 80 de benzeno que formou na primeira reação se 8 reagiram sobrou então 72 que é o benzeno que está saindo aqui então agora está tudo certinho o que a gente especificou aqui no reator e o que está mostrado aqui nos resultados sempre a gente faz uma simulação após informar os valores aqui das correntes das operações unitárias etc a gente sempre vem e confere aqui os cálculos se de fato estão coerentes com aquilo que a gente esperava por quê? porque às vezes a gente acha que entrou aqui tudo corretamente que foi o que eu tinha feito anteriormente e não estava correto então quando a gente olha os resultados aqui você fala opa tem alguma coisa errada você volta revisa e acha onde que está o equívoco sempre é necessário fazer esse processo faz a simulação obtém os resultados analisa os resultados veja se está coerente e se necessário volta aqui então faz aqui um processo feedback para verificar se algum ajuste necessita ser feito aqui no processo para que os resultados batam com aquilo que era esperado e daí também a importância de a gente começar sempre com um processo mais simples porque daí fica bem claro esse procedimento de vai e retornar porque quando é um processo maior uma planta grande às vezes a gente não tem essa sensibilidade aqui do que deve obter mas mesmo assim se a gente vai fazendo a planta grande pedacinho por pedacinho e cada pedacinho que se faz calcula e confere se está tudo certo bom aqui então eu encerro essa parte do passo a passo aqui do reator de conversão os outros reatores como eu disse tem que informar cinética etc fica para os próximos passos o passo a passo do exemplo que está para você fazer que é o de conversão do etanol em DE que só tem uma reação então vai ser um pouco mais simples está nesse link aqui esse link está na página do do coco aqui nos exemplos então aqui no exemplo de conversão do etanol se você clicar aqui nesse que é aquele link que está lá curso notes desses aqui vai ter aqui então esse documento aqui no início ele vai falar um pouco sobre o coco e depois ele vai começar a falar especificamente do processo então de transformar o álcool em de etil éter e aqui ele vai mostrando então passo a passo é a partir aqui desse 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 slides aqui é está um pouco mais para frente é a partir daqui ele vai mostrando passo a passo como que se constrói esse fluxograma incluindo as operações unitárias e o reator então você pode dar uma olhadinha aqui porque vai talvez te auxiliar nas etapas aí de de montar o o processo aqui exatamente essa parte aqui que ele fala sobre a criação do pacote de reações e depois vai vir a parte das colunas etc etc e esses slides aqui então é o passo a passo do processo completo que está sendo mostrado aqui e que ele fornece aqui no exemplo que você já tem então é isso espero ter ajudado um pouco mais aí na criação do pacote de propriedades de reações